O projeto de gestão de dados do Programa Ambientes Feitos e Saudáveis expõe a elaboração e a tramitação de como desenvolver, a partir de ferramentas gratuitas, a compilação e apontamento de dados do programa. Atualmente, o Programa Ambientes Feitos e Saudáveis é um programa inovador da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e ele tem seus desafios no apontamento dos seus registros. Então, esse projeto traz oportunidade de você construir ferramentas para que todos os dados sejam lançados na construção de novos indicadores, novas planilhas e novas fórmulas de você avaliar o programa e sua efetividade.